olá meus amigos youtube beleza galera bom hoje eu quero estar falando para vocês dessa adaptação que eu estou fazendo na perfura atriz de solo máquina usada para fazer buraco de cerca e essa máquina galera hoje eu estou passando o sistema dela para furar poço artesiano então como vocês podem ver eu adaptei a cabeça d'água na ponta da máquina e a partir de agora a gente vai estar usando esse sistema para fazer a furação do poço artesiano como vocês viram em outro vídeo eu usei uma furadeira e uma lixadeira a gente conseguiu fazer a furação do poço essa máquina ela tem uma força especial porque ela é um sistema reduzido e tem engrenagem é uma máquina muito forte que eu acho que vai dar um grande resultado então eu já estou fazendo a preparação aqui e vocês vão ver daqui a pouquinho como ficou a adaptação da cabeça d'água na perfura atriz bom meus amigos nós estamos aqui ó uma perfura atriz de solo essa máquina é usada para fazer buraco para fazer cerca ela vem com uma broca é um tipo de bloco que não será adequado aqui no caso para a nossa marca de furar poço como você já deve saber eu criei aquela máquina de furar poço artesiano usando uma furadeira e uma lixadeira só que aquele sistema é usado com energia e usando essa máquina perfura atriz de solo é uma máquina que vem com sistema reduzido muito bom também tem bastante força e uma marca dessa custa entre 500 e 600 reais aproximadamente é uma máquina você consegue um preço muito bom e é uma máquina que vai ser bastante útil para o trabalho que a gente está querendo bom meus amigos essa peça aqui é uma cabeça d'água você já deve ter visto no meu vídeo um dos meus vídeos que eu falo sobre válvula injetora de água cabeça d'água então galera a água entra por aqui ó por esses furos e sai no fundo da broca na ponta da broca ela vai ajudando na pressão da água no giro da broca ela vai removendo todos os obstáculos então ela tem um sistema de vedação dos dois lados que a água vai entrar pelo bico ela vai girar aqui ó vai girar e a água vai entrar por esses furos essa peça aqui vai ficar parada essa peça branca ok então água vai entrar ela não sai para cá ela não sai para cá porque aqui é fechado ok então a tendência da água é ir sempre para baixo ela vai seguir o caminho da broca eu vou estar montando aqui essa peça para vocês verem ela ali na perfura trix como que vai ficar ela está encaixada aqui no lugar ó minha água entra por aqui passa por para aqueles furos e desce ok então vou colocar a trava aqui agora colocar a travinha pronto já está com a trava arruela e ela está girando ok então vou encaixar aqui na perfura trix vou estar encaixando aqui ó eu já fiz essa peça na medida para encaixar na ponta perfura trix ok então você encaixa aqui e ela tem uma travinha é que vem junto com a perfura trix você encaixa aqui ó pronto está no lugar bom amigos como vocês podem ver tem seis parafusos e seis arruelas no suporte da perfura trix então eu tirei um parafuso e no lugar da roela eu coloquei uma barrinha de um oitavo quadrada e soldei um pedaço de eixo 8 milímetros eu soldei na barrinha que vai servir como suporte ok então eu parafusei aqui esse suporte e qual a função dele agora nós vamos encaixar aqui ó a cabeça d'água nós vamos encaixar vou mudar aqui a posição a gente vai colocar trava e aí ó vocês vão observar que ele vai servir como suporte tá aí ó ele vai ser o suporte para manter o bico parado ok o bico fica parado então a mangueira vai ficar parada para evitar que a mangueira rode junto com o conjunto só vai rodar a parte central da cabeça d'água eu vou tá ligando a máquina para a gente dar uma olhada ah 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 Então, amigos, como vocês podem observar, esse suporte nada mais é do que um sistema para deixar a mangueira parada, porque se não tiver esse sistema de manter a mangueira parada aqui, ela vai girar junto com o conjunto. Então, esse sistema central vai girar, que é o sistema da broca, e a mangueira fica parada. Então, esse suporte aqui é de grande importância. E eu vou estar falando aqui da construção da broca. É uma mega broca que eu estou querendo fazer. Uma broca muito interessante. Já estou com um cano aqui, com um tubo de uma polegada. Ele vai ser acoplado aqui. A rosca já está certinha aqui para encaixar. E a partir desse cano, eu vou estar fazendo a broca. Vou estar usando discos para poder fazer o sistema da broca. E essa broca, eu vou fazer ela em espiral. Um sistema muito bom, funciona e corta mesmo. Anda muito rápido o sistema de furação. Então, galera, para quem vai usar tubo de 100, eu aconselho usar o disco de 150 a 170 milímetros, para ter uma folga na parede do buraco. Para quem vai usar tubo de 150, deixa com 200 milímetros, 220 a medida do disco. Então, no próximo vídeo, eu vou estar falando da construção dessa broca. Acompanhe lá no canal. E quem quiser também saber sobre a fabricação da cabeça d'água, eu falo do início ao fim, como foi feito, todos os detalhes. Ensino passo a passo. Você pode pedir a qualquer torneiro próximo da sua casa para estar fazendo. A broca é a mesma coisa, eu vou ensinar passo a passo. Depois, qualquer pessoa que tenha solda, pode fazer esse disco aqui, eu já encontrei ele cortado no ferro velho. Mas é fácil também, para quem tem um maçarico, é só pedir para cortar, essa chapa aqui é 3 milímetros, é só pedir para cortar o disco no tamanho que você precisa. E a partir daí, tem que fazer um furo central, cortar o disco, eu vou estar falando sobre isso, ok? Então, galera, por enquanto, eu vou estar falando somente da perfuratrix e da cabeça d'água nesse vídeo. Vou agradecendo a todos vocês, mais uma vez, por terem assistido o vídeo. Peço aí que compartilhe, deixe um joinha, ok? Inscreva-se no canal e agradeço mais uma vez. Um abração, até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima.